O mundo do rock nasceu para quebrar paradigmas, principalmente nos dias atuais, gostar de rock é seguir contra a maré, bom, pelo menos a maré que a grande mídia quer que você siga, ou pessoas facilmente manipuladas por ela. Nesta quebra de paradigmas, o mundo do metal vive atualmente uma grande gama de mulheres assumindo vocal de bandas pesadas, com vocal mais rasgado ou digamos que gutural, estilos predominantes como death metal e thrash metal. Por conta disso, quando eu fiz o vídeo de 10 bandas com mulheres no vocal, eu disse que eu ia fazer um vídeo à parte para falar de bandas com esse gênero, e aqui estou, bom, então chega de enrolar, prepare o santo graal, fique tranks, bem tranks e vamos nessa. Conforme o critério do vídeo já citado, vou falar as bandas em ordem alfabética, E a primeira, talvez a mais esperada por vocês, é o Arch Enemy, comandado pela voz da belíssima cantora alemã Angela Gosson. Angela Gosson já tinha uma bagagem antes de entrar para o Arch Enemy, que a apostou em um vocal feminino com uma voz potente e presença de palco fulminante, era apenas questão de tempo para conseguir o reconhecimento mundial. Em 2014, ela decidiu sair do vocal da banda e atuar nos bastidores como gerente, dando lugar para outra belíssima vocalista, e claro, também vou citar neste vídeo, a maravilhosa canadense Alyssa White. Nascida no Canadá, Alyssa White, 11 anos mais nova que Angela, tinha um passado musical parecido, se destacou na banda The Agones, que após a sua saída não perdeu tempo e chamou outra musa para o seu lugar, a Vic Psarax, outra vocalista que veio para ficar. Apenas citando uma banda, e já falei de três vocalistas mulheres com forte presença de palco, e claro, aquele vocal rasgado que eu apelidei de voz do capiroto. Assim, a banda oitentista Holly Moses surgiu como uma das primeiras bandas a ter uma mulher assumindo vocal thrash metal. Estou falando da Sabina Klesen, quebrando paradigmas diante do mundo do metal desde 1981. Se vocês não conhecia, vale a pena dar uma chance. Hoje o vídeo está bem diversificado, pois desta vez vou falar de uma banda holandesa, o Easy Frame, e a belíssima vocalista Marlous Voxquil. Eu acho que falei o nome dela certo, mas... Enfim, o que importa é destacar a energia e vontade de Marlous à frente de uma banda de death metal com muita notoriedade no seu país de origem. Um vídeo com este tema, e não citar a banda Kierly das irmãs Lander, seria um pecado mortal. Formada apenas por mulheres, a banda canadense Kierly tem como líder a vocalista Morgan Lander, mas também devemos citar a sua irmã Mercedes Lander na bateria. A banda provou o seu valor com muita persistência, conquistou fãs no início da carreira, abrindo shows para o Slipknot. Agora a banda mais comentada por vocês no último vídeo, fora o Ark Enemy, foi as meninas da banda brasileira Nervosa, formada em 2010. Com o vocal raivoso de Fernanda Lira, provando para o mundo que bandas de metal brasileiro não se resume apenas em sepultura e angra. Sério, a cada ano que se passa, o Nervosa vai conquistando cada vez mais notoriedade no cenário mundial. Inspirando bandas no cenário brasileiro, como Hellarise, Sinaya, Skrota, Hateful, Murder, entre outras, mantendo acesa a chama do metal e provando que o futuro do gênero está nas mãos das mulheres. Um salve para a Nervosa. O chamado movimento no metal, que estourou no final da década de 90 e início da década de 2000, revelou diversas bandas e entre elas a banda Otepe, liderada pela vocalista Otepe Shamaia, que por trás da onda do nu metal, Otepe é representante feminina do movimento que não deixa a desejar. E quando você procura bandas do gênero, ela e sua banda são nomes indispensáveis. Vale a pena dar uma chance. Eu falei da banda Nervosa, que vem provando ao mundo que o metal brasileiro está com força total. Na onda de uma presença feminina à frente de vocais raivosos, a banda Torture Squad acatou a sugestão de Fernanda Lira para contratar a belíssima vocalista Mayara Puertas para assumir a vocal da banda no lugar de Victor Rodrigues. Mayara Puertas, que era da banda Necromessis, deu uma nova cara para a banda e deu o que falar uma banda clássica do metal brasileiro, perder seu vocalista da formação original e dar uma oportunidade para uma mulher que venha muito mais de Torture Squad com Mayara Puertas no vocal. Agora, encerrando com uma banda que conheci ao fazer esse vídeo, então, minha experiência com ela é recente. Mas, estou falando da banda italiana White School, formada em 1988, teve grande notoriedade ao cenário mundial com a vocalista Elisa de Palma, que está na banda desde 2009. Mas, nos primórdios, teve à frente outra vocalista, a Federica de Boni. Independente de quem for, a banda White School merece seu reconhecimento e, claro, uma chance para você escutar. Bom, então é isso, galera. Eu sei que deixei várias bandas fora da lista. Claro que vou deixar. Não dá para falar de todas as bandas que existem neste mundo. Esse vídeo foi apenas para homenagear todas as mulheres e, claro, mostrar que elas têm espaço de sobra no metal. Mas, se você sentiu falta de alguma banda, comente aí. Quem sabe rola uma segunda parte com sugestões de vocês. Quero lembrar novamente para vocês assistirem o primeiro vídeo deste tema, onde falei de bandas mais famosas com mulheres no vocal. Talvez a banda que você sentiu falta esteja neste vídeo, beleza? Bom, e vou pedir também para vocês curtirem e se inscreverem no canal. Cara, isso vai ajudar muito, beleza? É uma forma de vocês reconhecerem o meu trabalho. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Falou e tchau! Tchau, 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 tchau.